Fala galera, eu tô aqui improvisado fora do estúdio para falar sobre uma garota de muita sorte, filme protagonizado pela Mila Kunis que acabou de chegar na Netflix. Antes de começar a crítica galera, já curte o vídeo, já assista no canal, dá aquela mega ajuda, que vamos falar a real, não custa nada, dá o like, que ajuda demais aqui o canal da Take. E também assim, se você tá conhecendo agora o canal, seja muito bem-vindo, porque aqui tem muitas críticas, notícias da cultura pop, além de muito, mas muito conteúdo original. Então já curte o vídeo, já assista no canal, obviamente para não perder absolutamente nada e bora lá. Adaptado do romance best-seller de Jessica Noe, com o mesmo nome, uma garota de muita sorte luta para equilibrar suas aspirações duplas, entregar um conto emocionalmente forjado sobre sobrevivência e envolver sua gravidade na brisa atrevida de publicar comédias como The Bold Type da Freedom. E esses compromissos não precisam ser de oposição, mas uma garota de muita sorte não justifica adequadamente sua união. O resultado é um filme distante e atonal que parece mais escorregadio do que evocativo. Parte da culpa está nos desafios inerentes à tradução de narrativas em primeira pessoa para a tela. Mesmo que outros filmes, como Garota Exemplar, conseguiram de forma mais eficaz, é difícil capturar esse nível de interioridade e intimidade em termos visuais. O filme, dirigido por Mike Berker, com o roteiro de Noe, parece arrastar pelo desenrolar de Annie, que é desencadeado por uma documentarista curiosa, determinada a descobrir a verdadeira história por trás do tiroteio em sua prestigiosa escola. Ele quer dar a Annie a chance de limpar seu nome, para contrariar a narrativa que a transformou em cúplice em vez de vítima. Atormentada por sua insistência em uma entrevista, Annie se encontra em uma posição difícil, proteger a vida que ela lutou para construir ou falar a verdade sobre sua experiência. Considerando a frequência com que a sociedade trai os sobreviventes, a relutância de Annie se submeter ao escrutínio público é compreensível. A narrativa do filme se alinha com o estado sombrio das coisas. O filme se passa dois anos antes do advento do Me Too, e seu lançamento nesta sexta-feira marca aproximadamente cinco anos desde o ápice do movimento. É difícil não pensar nos recentes casos de mulheres que falam sobre assédio, agressão e abuso nas mãos de homens poderosos, quando é revelado que o demônio de Annie vem na forma de Dan Bartham, um congressista esperançoso que inicialmente sugeriu o envolvimento de Annie em um tiroteio. Nos anos que seguiram a tragédia, Dean, agora paraplético devido aos ferimentos sofridos, tornou-se um defensor feroz do controle de armas e uma figura pública solidária. O filme gasta um tempo considerável com a indecisão de Annie, que vai além de participar do documentário. Luke, que trabalha em finanças, foi recentemente promovido para liderar o escritório europeu de sua empresa, o que significa que Annie pode ter que se mudar para Londres após o casamento. Enquanto isso, a chefe de Annie quer que sua protegida, por causa de algum acordo contratual vago, mude com ela para The New York Times Magazine, como editora sênior. As muitas escolhas, fazer o documentário ou não, reduzir sua carreira ou não, pesam na narrativa, e logo começa a parecer que simplesmente tem muita coisa acontecendo. O filme alterna caoticamente entre as crescentes pressões atuais de Annie e seu passado traumático. Esses flashbacks são ativados por rotinas comuns. Testar facas com seu noivo traz à tona lembranças de empunhar a ferramenta clinária para a proteção. Observar as batidas rítmicas das solas em uma esteira lembra dos passos que se aproximam do seu atirador da escola. Inicialmente, as lembranças de Annie são breves flashes. Mas, no filme, quanto mais se aproxima do seu final, passa mais tempo no passado. Através dessas sequências, os desafios que uma jovem Annie enfrentou como aluna da classe trabalhadora em uma escola preparatória se tornam mais claros. A Aurélia oferece uma virada impressionante e confiante em um filme de performance meramente adequadas. Ela interpreta uma versão mais terna de Annie, mas investe nela com uma severidade discreta que telegrafa e contextualiza a impenetrabilidade da futura Annie. Uma garota de muita sorte leva seu tempo para tirar uma conclusão de que a maioria dos espectadores será adivinhada na metade do filme. A duração de quase duas horas convida uma sonolência que o filme luta para abalar. Seja por falta de material ou direção, falta de roteiro, o retrato de Kunis parece fraturado e incompleto muito tempo depois que as peças do personagem deveriam ter começado a se encaixar. No momento em que Annie decide o que fazer sobre o documentário e sua vida, é difícil não sentir que deveríamos conhecê-la pelo menos um pouco melhor. Então, galera, o que vocês acharam de uma garota de muita sorte? Coloquem embaixo nos comentários que a gente segue conversando. Não esqueçam sempre de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, vivo o sonho aqui.